Meu nome é Maristela e meu sobrenome é Big Brother, trouxe, sim, Big Brother pra nós hoje. Mas, como sempre, eu vou deixar por último, porque é o mais legal. Ah, é? Tá bom, então. Vamos lá. Bom, vamos começar com música nova, gente. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Até então, vou falar hoje, agora vou começar com a Luísa Sonza. Mas até então, a gente tem como espelho a Anitta, que não dá ponto sem nó, né? Mas daqui a pouco eu vou falar dela também. Mas, olha só, falem o que eu quero dizer. Falem o que quiser de Luísa, né? Ela que... Falem bem, falem mal. Falem bem, falem mal. Mulher, ex-mulher de Whindersson, ficou por dinheiro, não ficou. Queria ter filho, não queria. Enfim, falem o que vocês quiserem, mas ela arrasa. Mas a gata... Exatamente. Esse lance de grana, ela até colocou, né? Que ela tem a grana dela. Exatamente, não foi por causa de grana, né? Não foi por bim-bim. Nem por aparição, nem por novos seguidores. O pai dela tem uma usina de cana de açúcar. Não vou dizer que é uma usina sucró, galera, porque lá no sul não é meio forte. Mas se ela fosse no interior de São Paulo... Ai, ai... Ou o dinheiro oriundos de... 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 Ilícitos. Ilícitos. É. Também pode ser... Mas não é o caso. Não é o caso. Não é o caso dela, não. Mas é isso. Falem bem, falem mal. Falem da Luísa. E agora falem também da música nova que ela está lançando com o Tiaguinho. Poxa, que legal. Até um tempo ela lançou um, né? Um pagodinho com o Dilcinho. E agora, hoje, ao meio-dia, será lançada a nova música dela, que é Cansar de Você com participação de Tiaguinho. Poxa, que legal. Vai ser um sambinha. É, um pagodinho, né? Um pagodinho, né? Um pagodinho, né? Agora o Tiaguinho. Mas a Luísa tem um ranço dela. Ah, então. Eu também. Eu tenho uma canseira, uma preguiça. Ai, eu admiro ela muito. Eu tenho uma surdez. No fundo, assim, eu admiro muito o trabalho dela. Então, é isso de novo, né? De novos lançamentos. Mas agora, vamos falar... Gente, vamos falar de novela. Eu trouxe aqui Laços de Família, que como todos sabem, está reprisando aí no Vale a Pena Ver de Novo. E essa semana, teve a cena de que Camila raspa a cabeça. Foi ontem. Ontem. Foi ontem, né? E aí, gente, Carolina Dickman postou lá no seu Instagram essa foto dela super emocionada com a cena. Nossa, como ela está diferente nessa foto. Muito diferente, né? Acho que era outra pessoa. Mas também faz tempo, né? É, faz muito tempo. Mas eu tenho acompanhado a Carol. Eu também sigo ela. Nessa foto, ela está diferente. É, porque ela está chorando, sem maquiagem. É, acho que porque ela cobriu o rosto, não sei. E ela super se emocionou. E na postagem dela, ela agradeceu a essa personagem que ela fez. Até porque ela aprendeu muito, né? Como qualquer coisa que a gente faz, passa, ou tem que passar nessa vida, a gente aprende um bocadinho aí. E ela agradeceu por essa personagem, por esse trabalho em Laços de Família, né? E que vamos combinar. Que novelão, né? É, pois é. E a personagem dela, Camila, era uma menina sem sal nem açúcar, mimadinha, chatinha, né? Que a mãe fazia tudo. Que a mãe fazia tudo. Deu até o namorado pra filha, né? De tão mimada que era, mas aí vira uma chave, né? Depois que você descobre um câncer. Foi a forte carga emocional, né? Que ela pegou nessa personagem aí, né? Que mexeu, inclusive, com ela durante... Pessoalmente. Pessoalmente, né? Pois é. Exatamente. E ainda a coragem, né? Na verdade, claro que tem a Neumone pra ela ter raspado o cabelo. Mas... Mas lembra que na época a emissora falou que era uma opção. Aham. Não era obrigada. Não era obrigação, exatamente. E ela super aceitou e sucesso. Legal, parabéns, né? Agora sim, falando dela, da Anitta, né, gente? Vocês acharam que ela não ia rebolar essa bunda dela, né? A minha raba hoje. Nesse carnaval, que não é carnaval esse ano. Mas enfim, primeiro, primeiras notícias de Anitta. Anitta tinha prometido aos fãs que ia fazer um reality. E enfim, esse reality saiu. Ela vai fazer um reality chamado Ilhados. Ela e mais nove amigos numa ilha, isolados numa ilha, né? Estreia esse reality no dia 17 agora de fevereiro. Adonde? Nessa ilha. Não, não, digo. Onde vai mostrar? Quem vai transmitir? Ainda não consegui essa informação aí. Mas eu trago pra vocês amanhã, se eu conseguir. Deve ser no canal dela do YouTube? Deve ser no canal do YouTube, ou não sei. Na MTV? Na Multishow, enfim. E aí, antes de começar esse reality, já tem agora dia 14, que é domingo. Um bloco dela, bloco da Anitta. E ela vai agora, esse sim. Bloco da Anitta, carnaval? Bloco da Anitta, dela isolada, lá na ilha, pra ver esse reality. Você quer me matar do coração? Não, é. E eu também, na hora que eu li esse bloco, o Danitta deu oi. Opa. Mas tá bom. Isolado lá nessa ilha, pra, tipo, é uma abertura do reality que ela vai fazer. E está aí o carnaval. Mas tudo com os devidos cuidados, né, Mari? Sim, claro. Mas qual que é a proposta desse reality? Vai ter a eliminação? Quem pega a Anitta no final? Então, vai ser um reality... De quem aguenta ficar ilhado com ela, porque ela deve ser muito bipolar. Não, muito chata. Eu acho ela muito chata. É, ela deve ser bem chatinha, crica. Então, lá fala que vai ser uma série de provas e desafios, né? Ah, tipo, no limite. É, eu não sei quantos dias, como que vai ser as eliminações. Mas parece ser legal. E ela já pra... Vai investir numa grana nisso, né? Exatamente. Vamos conferir a lista de patrocinadores. Ela nem tem, né, uma graninha. Sim. Então, o carnaval tá aí. Esse povo que faz dinheiro com dinheiro, viu? Ô, meu Deus. Então, não. E o carnaval tá aí. A gente tá numa pandemia. Como que as pessoas se reinventam, né? É muito bacana isso. Começou pelas lives. E a cada dia que passa... E tem coisas que foram... Eu acredito que tem coisas que foram inventadas na pandemia. E vão... Que vai ser pra sempre. Entendeu? Eu acredito também. Eu também acho. E agora sim, gente. Agora... Vamos falar de BBB. Nove horas. Vamos acabar o programa? Vamos. Acabou. Não, não dá tempo de você falar isso aí. Aguarda pra amanhã. É rapidinho. É só uma hora. Nada que uma hora. Tá bom. 45 minutos. Passa disso. Ontem foi dia de eliminação. Ontem teve paredão entre Bill, Juliette e Gilberto. E o eliminado de ontem foi o Bill, com 64,89% dos votos. Juliette teve 33,23% e Gilberto, 1,88%. Poxa! Gente, ele é o dono. Depois do Boninho, ele que manda o Gilberto. Ele entende tudo já do jogo. Tá super se destacando. Foi esse que ganhou o beijo do Lucas, né? Exatamente. O Gilberto que ganhou o beijo do Lucas. Já temos um futuro vencedor? Promissor? Então, eu acho que Bill e Juliette... Chamou atenção, né? Bill e Juliette estão na final juntamente com o Sara. E todos ficaram sabendo dessas porcentagens? O pessoal da casa? Eles não ficam sabendo só o que sai mesmo, o que fica sabendo lá na hora. Na hora que sai ontem, principalmente... Porque isso provavelmente influencia... Nossa, impactaria demais. Nossa, ia mudar a conversa. Bastante. Oi, amigo! Tudo bom? Mas já tá assim, tá? Você quer uma massagem? Mas já tá assim. E com essa eliminação de Bill ontem, veio as lágrimas de Projota e... Carol Conká de arrependimento, né? Porque eles particularmente entraram aí na cabeça do Bill. Projota no jogo da discórdia, jogou a foto do Bill no chão. E com essa eliminação e com o discurso do Tiago de ontem, eles vieram as lágrimas e se abraçaram com o Carol e o Projota. Já começa a ver quem vai ser os próximos emparedados aí. Eles já começam com o espelho, né? E se for emparedado, com certeza vão sair, né? Mas é o que eu falei. Uma coisa que eles não sabem lá é a rejeição que eles estão tendo aqui do lado de fora, né? E cada vez que eles... A cada dia que passa, eles enfiam mais o pé na jaca. É isso. E a coisa tá piorando. É verdade. Mas é o que eu falei. Jojo Toddynho mandou um recado pra Carol Conká essa semana, semana passada, né? Com todas essas tretas dela. Falando que ela bate muito no peito, que ela acha que causar é o que o povo gosta. Às vezes ela não é nem assim. Mas pelo programa, pra gente ficar no programa, tipo, assistindo o programa, ela decidiu ser a que causa, tipo, a Jojo Toddynho. Mas a Jojo, ela causou lá em A Fazenda, porque tinha que causar e ela causou naquele limite, entendeu? Ela não ultrapassou, não assim, humilhou igual o Carol fez. Então é completamente diferente. Mas só que é um jogo, é um reality onde todo mundo tá sendo exposto ali, né? Então, assim, cabe a nós aqui de fora, que estamos assistindo, julgar. Mas ela já se queimou, se for da índole dela ou não ser dessa forma. Verdade. E agora, agora aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Hoje é dia de festa no BBB. Que pode acontecer mais caca, né? Que pode acontecer tudo. Inclusive, a gente fica pensando, a Carol tem que sair, ela tem que ir pro próximo paredão. Mas ontem foi um dia super leve, porque eles vomitaram tudo no jogo da discórdia no domingo. Mas a festa não é hoje? Como é que eles vomitaram ontem? Vomitaram, falaram tudo o que tinha pra falar. Toto, calma. Na segunda-feira. Não é no sentido literal, né? Na segunda-feira. Ontem eles já tiveram um dia super tranquilo, tipo assim, todo mundo debochando do jogo da discórdia, de tudo que falou e rindo, como se fossem melhores amigos. E hoje é uma festa. Então, a partir de hoje, começa uma nova semana de BBB, novos acontecimentos, ranço que continua ou não, né? Às vezes eles podem esquecer tudo que Carol fez, dependendo de uma outra coisa ruim que acontece aí. Ah, mas aí é muito sangue de barata, ninguém vai esquecer. Ah, mas eu não duvido de nada desse reality. Ah, mas eu não duvido de nada do outro lado 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 do